Tem muito tempo que eu queria contar a história do Xbox pra você, só que é uma história tão grande com tantos eventos e tantos personagens que eu precisava de um amigo pra contar essa história junto comigo. E é por isso que eu chamei o meu amigo Ed do canal Aperte Start. É isso aí, essa é uma história gigante que nós dividimos em duas partes. A primeira parte você vai assistir agora aqui no canal Poeira Jogos e a segunda parte você vai assistir lá no meu canal, o canal Aperte Start, hoje mesmo. E o link pra parte 2 já tá aí na tela e na descrição do vídeo. No vídeo de hoje vamos conhecer as origens da Microsoft, como o Xbox foi feito, os desafios que ele enfrentou e por que ele não alcançou o sucesso que a Microsoft esperava. E vai ser agora, então bora! O Xbox é um console da sexta geração de videogames, que foi lançado em 2001 por uma das empresas mais poderosas da época, a Microsoft. Só que não dá pra falar do Xbox sem falar da Microsoft antes. E é por ela que a gente vai começar a história. A Microsoft foi fundada no dia 4 de abril de 1975. Mas quando eu olho pra história da Microsoft, eu vejo mesmo que ela nasceu em 1968, na escola preparatória Lakeside, na cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. Foi lá que 4 amigos e futuros parceiros de negócios se conheceram. Bill Gates, Paul Allen, Rick Wayland e Kate Evans. Um desses 4 nomes é bem famoso e talvez você já tenha ouvido falar, um tal de Bill Gates. Bill Gates nasceu no dia 28 de outubro de 1955. E aos 13 anos de idade já tava dando seus primeiros passos pra criação de programas de computador lá na escola preparatória de Lakeside. Junto com Paul Allen, Rick Wayland e Kent Evans. Os 4 fundaram o clube de programação da escola e já estavam coordenando a distribuição dos alunos em sala de aula. E olha só que curioso, justo na sala de aula deles tinha um número muito maior de meninas do que nas outras. Que coincidência, né? E simbolicamente, pelo menos pra mim, esse clube de programação foi a primeira versão da Microsoft. Afinal, os 4 amigos já estavam fazendo uma graninha cuidando do software da escola. E o futuro era promissor, mas praticamente em 1972, o Kent Evans faleceu em um acidente enquanto escalava uma montanha. Quando termina o período de escola, é bem comum os amigos se afastarem, não é mesmo? Cada um segue seu rumo ou indo pra faculdade ou então começando a sua vida de adulto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Bill Gates, Paul Allen e Rick Wayland. Bill Gates, por exemplo, foi estudar em Harvard, mas esses 3 amigos nunca perderam contato definitivo. E valeu a pena, porque em 1975, aconteceu algo que mudou a vida deles para sempre. Havia um computador baseado em um processador da Intel chamado Altair 8800, produzido por uma empresa chamada MITS, M-I-T-S. E o Bill Gates começou a escrever um interpretador de BASIC pra esse computador, o Altair 8800. BASIC, como o nome sugere, é uma linguagem de programação de fácil aprendizagem. E é pra aquela pessoa que está aprendendo ou quer aprender o básico da programação. E o Bill Gates ligou pro pessoal da MITS e falou assim, olha, eu e os meus amigos estamos criando um interpretador de BASIC pro Altair 8800, interessa pra vocês? E claro que interessava. O BASIC no Altair 8800 tornava o computador muito mais acessível. E sendo mais acessível, mais vendas. E mais vendas, mais grana. E após uma reunião, o acordo com a MITS foi fechado. E em 1975, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft. Com o nome assim, separado com o tracinho mesmo. Micro de microcomputador. E soft de software. E também chamaram o Wick Wayland pra trabalhar com eles. E essa foi a formação original da Microsoft que conhecemos hoje, com o Bill Gates como presidente. A Microsoft ganhou fã mais global com seus sistemas operacionais. Primeiro com o MS-DOS. Depois com o Windows. E também tinha a linha de aplicativos do Office, com o Word e Excel, tá ligado? Agora isso aí, conta aí, como é que a Microsoft foi se meter com games? A Microsoft começou a desenvolver jogos pra PC, quando o Windows começou a dominar o mercado de computadores pessoais. O primeiro grande sucesso da Microsoft no mundo dos games, foi um simulador de pilotagem de avião. O Flight Simulator de 1995. E simulador de voo você sabe como é. Não é aquele jogo de ação alucinante que se via nos jogos da época. Como já tinha no Sony Playstation ou no Sega Saturn, por exemplo. Só que mesmo assim fez bastante sucesso. E foi o pontapé inicial pra Microsoft entrar nesse mundo dos videogames. Através da Microsoft Games Division. Que tinha como líder de programador um tal de Ed Friars. Ed Friars chegou na Microsoft em 1985, mas só foi entrar na divisão de games da Microsoft em 1995. Ele cresceu jogando clássicos dos arcades, como por exemplo Space Invaders. Ele era um cara dentro da Microsoft que tinha um amor genuíno por videogames. E foi graças a Ed Friars que a Microsoft começou a estreitar laços com outras empresas relacionadas a videogame. E uma dessas empresas foi a Ensemble Studios, que em 1997 estava devolvendo um jogo em estratégia de tempo real chamado Age of Empires. E o grande diferencial de Age of Empires é que o jogo recria batalhas e eventos históricos em forma de videogame. Você constrói instalações, treina exércitos e realiza batalhas com gráficos incríveis pra aquela época. E o jogo impressionou tanto que acabou sendo publicado pela Microsoft. E mais tarde, o Ensemble Studios acabou sendo comprado pela própria Microsoft também. Age of Empires teve um ótimo desempenho de vendas e rendeu uma bela de uma grana pra divisão de games. O que fez a Microsoft abrir os seus olhos pra divisão de games. E dali em diante expandiu esse setor com muito mais investimento. Em 1997, o Sony Playstation já dominava 47% do mercado de consoles domésticos e era a líder absoluto do setor. Deixando pra trás duas empresas que eram líderes no segmento anos atrás. As super tradicionais, Nintendo e Sega, respectivamente. A Sony é uma empresa rica e gigante, mas totalmente novata no setor de consoles domésticos. Num aparelho que tem a função apenas de ser um videogame. Nesse quesito, o Playstation era a sua primeira empreitada. E o fato de uma empresa, entre aspas, inexperiente, ter conseguido dominar o setor, colocou uma pulga atrás da orelha da Microsoft. E Bill Gates pensou, peraí, nós somos uma empresa rica e gigante também. Não tá na hora da gente fazer o nosso próprio console de videogame? Se na geração do Playstation, os videogames domésticos estavam fazendo aquela transição dos jogos em sprites para os jogos baseados em polígonos. No mundo dos PCs, isso já tinha acontecido fazia muito tempo. Em 1997, os gráficos poligonais no PC já eram muito mais avançados e complexos do que qualquer coisa que o Playstation podia fazer. Já havia uma grande variedade de placas aceleradoras 3D no mercado, que fizeram os PCs darem um salto enorme de qualidade. As placas Voodoo da 3DFX são um bom exemplo disso. E os jogos que conseguiam tirar proveito dos recursos que a Voodoo tinha para oferecer subiam para um outro nível. Era um outro patamar de qualidade e velocidade de gráficos. Era impressionante de ver. Nessa época, diferentes placas aceleradoras apareceram no mercado. Cada uma com as suas características próprias. O que complicou pra caramba a vida dos programadores. Faltava um padrão para tudo isso. Em uma empresa gigante como a Microsoft, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. E tudo isso, mas tudo mesmo que contamos até agora, é apenas uma parte da história. Em paralelo, tinha muitas outras coisas rolando na própria empresa. E se liga só, dentro da Microsoft havia um grupo de engenheiros que eram denominados Beast Boys. Mas Ed, me fala aí, quem são os Beast Boys? São talvez os 3 engenheiros mais importantes da Microsoft em se tratando de games. Alex St. John, Eric Eggstrom e Craig Eisler. Essas 3 pessoas criaram um documento chamado Taking Fun Seriously 2. Ou numa tradução livre, levando de versão a sério 2. E esse documento definia como é que deveriam ser as estratégias para o software de criação de games da empresa. Os Beast Boys tinham certeza que o futuro dos games estava no 3D. Ou pra ser mais exato, nos gráficos poligonais. Mas a falta de padrão dificultava e muito a vida dos programadores. E era muito difícil convencer os estúdios terceirizados que os gráficos poligonais eram o futuro, sem ao mesmo tempo oferecer ferramentas que facilitassem o seu desenvolvimento. E pra resolver essa questão, os Beast Boys foram a empresa que mais sabia lidar com esse tipo de gráfico na época. A Silicon Graphics. Na Silicon Graphics, eles encomendaram um conjunto de tecnologias e ferramentas que permitissem que softwares 3D fossem executados com facilidade em computadores pessoais. E esse conjunto de ferramentas foi chamado de DirectX. Guarde bem esse nome. Mesmo em sua versão inicial, o DirectX se apresentava como solução para a falta de padrão das placas gráficas. Uma ferramenta unificada para a criação de games em 3D. Sem complicação, acabando com o pesadelo dos programadores. Genial isso, né? Apesar de toda a genialidade do DirectX, os Beast Boys não deveriam ter muita moral dentro da empresa. Porque não conseguiram convencer os autos executivos da Microsoft que aquele era o caminho. Infelizmente, a Microsoft nem deu bola pra eles. E sem o apoio dos seus superiores pra continuar o desenvolvimento do DirectX, o jeito foi ser criativo. E por conta própria, os Beast Boys desviaram recursos de outros projetos da Microsoft pra continuar o desenvolvimento do DirectX. Um plano bastante arriscado, mas esse era o tanto que eles acreditavam no futuro do projeto. E foi um risco que valeu muito a pena. Quando o DirectX foi concluído, os jogos de PC deram um salto monstruoso de qualidade, deixando o primeiro Playstation completamente ultrapassado nos gráficos. E se não fosse o DirectX, a Microsoft não teria como construir uma base de jogos, e nem como atrair tantos estúdios terceirizados pro universo dos jogos em PC. E o resultado do DirectX foi que a Microsoft ganhou verdadeiros rios de dinheiro. E se antes os Beast Boys não tinham muita moral, depois do sucesso do DirectX, eles podiam fazer praticamente qualquer coisa dentro da empresa. O céu era o limite. A Lexan John foi um dos integrantes dos Beast Boys que mais se aproveitou do status elevado que ela tinha. O cara promovia festas e mais festas com mulheres e bebidas, tudo financiado com dinheiro da Microsoft. Mas tudo acabou quando ele pediu 2 milhões de dólares pra fazer uma maquete de uma nave alienígena pra divulgação de um jogo. A Lexan John descobriu que o seu limite era bem menor que o céu, e acabou sendo demitido da empresa. Em 1999, já haviam rumores que a Sony preparava o sucessor do Playstation, o Playstation 2. Nesse ano, Bill Gates tentou se aproximar da Sony. Ele conversou diretamente com Nobuyuki Idei, que era presidente da Sony na época. E você tá ligado, né? Que de bobo Bill Gates não tinha nada, né? Aparentemente era pra oferecer uma parceria entre Microsoft e Sony, onde a Microsoft criaria ferramentas de desenvolvimento pro Playstation 2. E tudo parecia correr muito bem, até que Nobuyuki Idei deu uma entrevista ao jornal New Yorker. Ele anunciou unilateralmente que a parceria entre Microsoft e Sony não havia sido concluída, alegando que não daria certo, porque a arquitetura da Microsoft sempre foi aberta, e era muito fácil de ser copiada. Eu acredito que nessa história não tinha nenhum inocente. Eu penso que a aproximação do Bill Gates com a Sony, disfarçada de parceria, queria na verdade ter uma visão mais aprofundada do que a Sony tava fazendo. E quando o time da Sony se deu conta disso, deu aquele chega pra lá no Bill Gates. O processador que a Sony tinha em mente pro Playstation 2 era o Emotion Engine, que usava uma arquitetura bem diferente dos PCs tradicionais. Pra Microsoft poder desenvolver ferramentas, pra ele teria que saber de todos os seus detalhes e segredos de funcionamento, coisa que dificilmente a Sony ia contar. E fazia muito mais sentido que a Sony criasse o seu próprio sistema operacional pro Playstation 2. A Sony anunciou o Playstation 2 no dia 2 de março de 1999. E Ken Kutaragi chamou o Playstation 2 de um sistema revolucionário de entretenimento, para reinventar a natureza dos videogames. E disse também com todas as letras que o Playstation 2 era melhor que um PC. A partir da negativa da Sony, ficou claro que a Microsoft era a única empresa que podia bater de frente com ela. Bill Gates estava convencido que estava na hora da Microsoft entrar no ramo de videogames com um console próprio. Mas por onde começar? A resposta tinha nome e sobrenome. Simus Blackley. Depois de Bill Gates, provavelmente esse é o nome mais importante da história do Xbox. Simus Blackley era um programador que sonhava em fazer jogos. Mas como não obteu sucesso fazendo isso, foi trabalhar na Microsoft. Quando o Playstation se posicionou como um aparelho capaz de produzir gráficos melhores que um PC, ele ligou para um amigo que coincidentemente trabalhava na equipe DirectX, Kevin Beikos. E juntos começaram a discutir um console baseado nessa tecnologia. Um console que seria dedicado a jogos, mas baseado na arquitetura de um PC. E usando as ferramentas da própria Microsoft. Logo se juntaram ao projeto Otto Burks e Ted Hayes. E o grupo ficou conhecido como os Quatro Mosqueteiros. E esses quatro nomes estão registrados na própria Microsoft como os criadores do Xbox. O nome e código do projeto foi denominado de Midway. Que era a forma pejorativa que os americanos chamavam os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E tudo a ver. Afinal, o inimigo da vez era a Sony, uma empresa japonesa. A primeira reunião documentada foi em 30 de março de 1999. Na sala de conferência número 2, 1095, no edifício 5 do campus da Microsoft. Exatos 28 dias após o anúncio do Playstation 2. Apesar de toda essa empolgação com a ideia de um console próprio, havia uma disputa interna na Microsoft em qual tecnologia usar. Parte da Microsoft acreditava que o caminho era o Windows CE. Um sistema operacional que foi utilizado no Dreamcast da Sega e que não fazia uso do DirectX. Já os quatro mosqueteiros não queriam nem saber o PC de Windows CE. Eles queriam um sistema mais parrudo e completo que rodasse num PC de verdade. Com boot direto do HD e tudo mais que se tem direito. E vou falar pra vocês, a disputa estava feia. Até que os quatro mosqueteiros tiveram o apoio do chefe da divisão de games da Microsoft. O nome que a gente já falou no vídeo, o Ed Fryers. Pra Ed Fryers, o uso do HD traria uma vantagem competitiva enorme e sem precedentes para o console. E quer saber, o Ed Fryer estava certo. Na hora das equipes apresentarem os projetos para Bill Gates, o argumento do HD mais a possibilidade com a conexão online e a portabilidade de quase 100% dos jogos de PC tornaram a escolha de Bill Gates bem fácil. Agora com o projeto definido, era hora de colocar a mão na massa. E Bill Gates tinha pressa. Entre a concepção do projeto pelos quatro mosqueteiros e a aprovação da ideia pelo próprio Bill Gates, tudo isso aconteceu em 1999. E em março de 2000, durante a Gamers Developers Conference, a GDC, Bill Gates apresentou o protótipo do novo console da Microsoft. Um gabinete preto em formato de letra X, com um círculo verde no centro. Não era o design final, mas chamava bastante a atenção. E a essa altura, o nome Xbox já estava definido. E esse nome, Xbox, é uma versão encurtada do nome Direct Xbox, que por sua vez faz referência ao Direct X, que é a ferramenta que deu início a tudo isso e que também já explicamos no comecinho do vídeo. A versão final do Xbox só seria revelada no ano seguinte, em 2001, durante a SES, Consumer Electronic Show em Las Vegas. Com direito à apresentação do Dwayne Johnson, sim, o The Rock, ele mesmo, ao lado de Bill Gates. A data oficial do lançamento só seria revelado na E3 daquele ano, no dia 15 de novembro de 2001. Dito e feito, à meia-noite do dia 15 de novembro, o próprio Bill Gates entregou ao primeiro cachista o primeiro Xbox. Esse foi o lançamento nos Estados Unidos. O resto do mundo só veria o Xbox no ano seguinte, em 2002. Mas, Ed, como que é esse tal de Xbox? O que é que tem nele? O Xbox foi concebido como um PC consolizado, como se fosse um PC dedicado exclusivamente para os jogos. E isso implica em algumas coisas, algumas muito boas, outras nem tanto. O processador do Xbox é um Pentium 3 da Intel rodando a 733 MHz, com 64 MB de memória RAM e um HD de 8 GB. A placa de vídeo é uma placa da NVIDIA customizada baseada na GeForce 3. E, além disso, tem um DVD, conexão de rede com fio e entrada para 4 controles. E com essa configuração, o Xbox era capaz até de gerar gráficos em Full HD, na resolução de 1920x1080 pixels. O Xbox foi, de longe, o console mais poderoso da sua geração. Mas todo esse poder implicava em um console grande e pesado. Especialmente se você comparar ele com os concorrentes, né? Olha aí. Mas deixando de lado o tamanho, o Xbox tinha um design incrível, bem bonito e diferente dos demais. Um dos acessórios mais comuns do Xbox é o DVD Playback. Kit que vem junto com um receptor infravermelho e um controle remoto, que transforma o Xbox num DVD Player completo. Mas esse kit é vendido à parte. Com tudo isso, você deve achar que o Xbox custava uma fortuna na época. Mas ele não era caro, não. Tinha o preço padrão dos videogames da época. Mais ou menos 300 dólares. Mas esse era o preço para o consumidor final. O custo de fabricação de cada Xbox era 425 dólares. A Microsoft subsidiava 125 dólares. Ou seja, a cada aparelho Xbox vendido, a Microsoft tinha um prejuízo de 125 dólares. Que loucura, né? Mas por que a Microsoft fazia isso? E eu já te conto, mas vai ser na segunda parte do vídeo lá no meu canal, o canal ApetStat. O link está aí na tela e na descrição do vídeo. Vai lá que começa rapidinho. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. E não acaba mesmo. Ainda tem a segunda parte lá no canal do Ed. O canal ApetStat. O link está nos cards e na descrição. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Xbox clássico? Me fala aí nos comentários que eu estou muito curioso. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram e no Twitter, arroba VitoriSui. Que lá tem muita coisa nova, muita novidade, muita coisa que eu não posto aqui no canal, como bastidores e itens que não mostrei ainda aqui. Então me segue lá, arroba VitoriSui. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E não se esquece que tem a segunda parte, hein? E aí